A igualdade de gênero é um caminho para que masculinidades nocivas deixem de existir. Mas ela não acredita que toda forma de ser homem é ruim. Pelo contrário, ela valoriza as riquezas do masculino e do feminino. A gente acha que através da autoestima que a Mônica tem, Magali, Rosinha, que elas se aceitam, se gostam, se valorizem, a gente mostra que elas podem fazer a mesma coisa que uma Mônica, que uma Magali, que uma Rosinha. Então eu acredito que isso vai facilitar para uma melhor geração de meninas e de oportunidades. Você já viu algum comercial de margarina com a família negra? E vale lembrar que eu fui criada sem televisão. Isso não me livrou do racismo. Então como que eu dou esperança para uma menina de 17 anos, que é atriz, que quer se ver, e quando ela percebe, apesar da população negra ser mais de 50% da população do país, nós representamos só 4% na indústria audiovisual e publicidade. É sorte? É o quê? Não, é um grupo que precisa entender que a gente, o país é de todos. E, por último, que a diversidade é boa para a sociedade e muito boa para os negócios. Você conhece um super-herói que não é fortíssimo, ou que não caia numa luta, numa batalha. A gente tem algum super-herói que cai no choro, que é sensível, que o super-poder dele é estudar ou ajudar a mãe. Então, assim, já desde pequenos os meninos são ensinados que eles não podem ser sensíveis, que eles têm que ser musculosos, que eles têm que fazer algum esporte. As meninas, que elas têm que brincar com coisas rosas, serem princesas. Já começa muito errado. E uma criança que acredita nisso acaba reproduzindo isso na hora de escolher sua profissão, na hora de escolher seu futuro. Maternar é um ato político, é um ato de resistência. E não adianta a gente ter um comportamento dentro de casa se quem está no comando da nossa sociedade não ajuda a gente a abrir esse espaço. Então, o que eu falo muito para as mães é que elas se apoderem dessa política, da informação, das pessoas que elas estão escolhendo para colocar, para governar o país. Muito se discutiu hoje aqui sobre a igualdade de gêneros, e ela começa a partir do momento que você está levando informação para alguém. E hoje em dia, o principal canal de informação é tecnológico. Então, não tem como você desvincular essas áreas. Eu acho que essas áreas estão super integradas. Agora cabe a cada um fazer o seu papel e responsabilidade, ou pública ou privada, para que isso realmente aconteça. Que a gente tenha melhores resultados, que a gente tenha maior participação das mulheres no mercado. Que a gente não tenha que vir aqui defender gêneros X ou Y. Mas que a sociedade integre isso em um contexto geral. Legenda Adriana Zanotto